O grupo liderado pelo advogado William Guimarães está na direção da Ordem há nove anos, desde o doutor Norberto Campelo, passando por Sigifrói Moreno, até a atual gestão. O compromisso é que o presidente não concorra à reeleição. Então, para o próximo pleito, surgem três nomes fortes dentro desse grupo. Sigifrói Moreno, doutora Geórgia Nunes e o secretário-geral da OAB, Sebastião Júnior. Nomes naturais que se apresentaram, que prestaram serviço à advocacia, em especial nessa gestão, uma gestão de resultados bastante positivos e que nós teremos plenas condições de avaliar, de ouvir a advocacia para a escolha, no momento adequado, daquele que efetivamente possa representar a continuidade no aspecto de renovações nos interesses da luta da advocacia local. Como oposição, aparecem duas chapas. A mais forte é encabeçada pelo advogado Celso Barros, que ganha como forte aliada a vice-presidente da OAB, Eduarda Mourão. Como terceira via, surge o líder da Comissão Independente de Advogados, o doutor Chico Lucas, que já reuniu cerca de 50 advogados na chapa montada para concorrer às eleições. Legítima a proposição da doutora Eduarda, uma pessoa madura, uma mulher, uma mulher de uma advocacia aguerrida e que tem a sua liberdade, temos um Estado democrático, no aspecto de que ela se posicione, se posicione no aspecto de dizer efetivamente quais são os interesses da advocacia que ela representa. É legítimo. Não vejo de maneira natural todo esse processo. Por um lado, também fica muito triste no aspecto de que a OAB deva dar o exemplo. Nós não estamos fazendo política e nem devemos fazer política copiando os modelos que nós temos aí, até porque temos algumas bandeiras na reforma política do país e das quais nós não poderemos divergir. Todos aqueles que se apresentam, é bom que a gente tenha. É interessante a gente ter esse processo, que a gente tenha diversos nomes que se apresentam. Isso demonstra preocupação para a Constituição. Isso demonstra que os advogados terão a opção de escolha. Isso teremos, no final das contas, o que? A classe, hoje mais ou menos 8 mil advogados ativos no Estado do Piauí, analisar postura de candidato, proposições de reformas perante a OAB de conquista. Nos bastidores, a movimentação em torno desse processo já é grande, mas a OAB segue um minucioso calendário. Primeiro, é preciso formalizar a comissão eleitoral que vai definir as regras. E isso deve acontecer na metade do mês de setembro. Em outubro, serão as inscrições das chapas. E na segunda quinzena de novembro, provavelmente no dia 28, acontece a eleição. No Piauí, 8 mil advogados estão aptos a votar. No ato de inscrição das chapas, cada grupo deve apresentar 84 nomes. Além do presidente, vice-presidente e secretários, há conselheiros, subconselheiros e diretores da Caixa de Assistência ao Advogado e da Escola Superior de Advocacia. No Piauí, 8 mil advogados estão aptos a votar.